Jundiaí vai ser representada mais uma vez pelo Clube Jundiaiense. Sobre este assunto eu converso agora com Ernesto Staheli, técnico do Polo Aquático do Clube Jundiaiense. Ernesto, como que foi a preparação do time? Nós viemos durante toda a temporada treinando, a equipe já tinha consciência dessa competição, então, à medida do possível, os atletas são amadores, mas treinamos durante toda a temporada, durante todo o ano, pelo menos de dois a três dias por semana, a maioria dos atletas. E o que esperar do Clube Jundiaiense neste torneio? Esperamos chegar entre os finalistas, né? Essa é a terceira edição dessa competição, nas duas anteriores nós batemos na trave, vamos dizer assim, ficamos vice-campeões, inclusive ano passado essa competição foi aqui em Jundiaí, e espero esse ano chegar entre os finalistas e, se possível, conseguir o título. E realmente é uma maratona de jogos, né? O time consegue realmente aguentar? Justamente, são muitos jogos, normalmente dois jogos por dia, a ideia é revezar bastante o grupo, né? A gente tem um grupo homogêneo, a ideia é que todos joguem em um determinado tempo para que conseguimos manter o ritmo de jogo. E sediar o torneio traz uma responsabilidade ainda maior? Com certeza traz, inclusive, como eu te disse, o ano passado nós fomos vice-campeões, nós chegamos na final e no último instante do jogo essa responsabilidade pesou um pouquinho, creio eu, e faltou esse, no ano passado, faltou um pouquinho de amarecimento para a equipe chegar mesmo no final. Espero que esse ano não aconteça, espero chegar entre os finalistas, a competição está bastante forte e espero que a equipe chegue entre os finalistas. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Então fica o convite para todo mundo acompanhar os jogos de 13 a 16 de novembro na piscina anexa do Bolão. Amanda Leal, para o TVE Esporte.